Eu acho que esse jogo aqui pra mim é o jogo que tá sendo mais injustiçado recentemente. A Ubisoft apresentou um novo jogo do Prince of Persia, que é o Prince of Persia The Last Crown. E ele é um jogo de plataforma e metroidvania. E o jogo, o trailer do jogo, simplesmente recebeu um número massivo de dislikes e o público criticando muito o game. E cara, eu achei bem justo do meu ponto de vista. Eu quero comentar e conversar um pouquinho com vocês sobre esse Prince of Persia aí. E eu, cara, gosto muito de Prince of Persia. Joguei todos os Prince of Persia 3D. Joguei um pouco os antigos. Nunca cheguei a zerar, mas já joguei os antigos. Tô falando igual o Davo, inclusive. Eu gostei bastante desse projeto. Mas vamos lá, vamos pra linha de raciocínio. Então, antes de começar, não esqueça de participar aí com o link na descrição pra você concorrer a um Playstation 5, beleza? O primeiro link que tá aí. E vamos falar disso aqui. Então, né? Esse Prince of Persia foi anunciado aí. Esse Prince of Persia, ele basicamente, né? É um jogo de plataforma metroidvania. Você consegue ver que o personagem se locomove muito parecido com os Prince of Persia ali, né? Os últimos que saíram. Você tem elementos de voltar no tempo e isso é utilizado em mecânicas de combate, por exemplo. Você pula, anda pela parede, coisas que o Prince fazia bastante. Então, você tem todo esse elemento que tinha nos Prince of Persia ali, 3D, de parkour e tal. Só que numa perspectiva 2D e com o metroidvania colocado aqui. Existem diversas habilidades que irão sendo adquiridas pelo personagem. E aí, ele vai conseguir passar diversos desafios. Se a gente analisar o jogo do ponto de vista metroidvania e tal, ele parece que tá muito promissor, muito interessante. A movimentação do personagem parece que tá bem fluida. E se realmente tiver esses controles muito bem feitinhos, esses controles funcionarem muito bem, ele parece ser mega divertido olhando, assim, os trailers e algumas gameplays que foram mostradas, tá? Mas por que que a galera ficou criticando muito este game? E bem, muitos estão criticando justamente porque o anúncio de um novo Prince of Persia é justamente um jogo de plataforma 2D, né? 2.5D ali, e não uma versão 3D de um Prince of Persia. E esse é o principal motivo da crítica do pessoal que adoraria ver um jogo novo da franquia Prince of Persia. Mas eu não sei vocês, mas assim, o Assassin's Creed, ele nasceu do Prince of Persia ali. Ele era um protótipo, né? Do Prince of Persia aí que virou o Assassin's Creed. E pra mim, o Assassin's Creed é o sucessor espiritual do Prince of Persia. Então, eu não sinto tanta falta de um jogo novo, assim, do Prince of Persia. Claro, se tivesse um 3D seria maneiro, assim, vou confessar que eu jogaria. Mas não é um negócio que eu falo, meu Deus, como eu adoraria a volta do Prince of Persia, sabe? Porque o sucessor espiritual é meio que o Assassin's Creed ali, é sei lá, tipo, que ele demonstrou os dois. Sendo que os souls são ali, os outros souls são a sequência espiritual deles, né? Então, assim, eu não vejo aquela super necessidade de você ter um Prince of Persia 3D. E assim, eu coloco a minha mão no fogo cegamente que se a Ubisoft anunciasse um novo título de Prince of Persia 3D, muitos fãs estariam caindo em cima falando que o jogo é parecido com o Assassin's Creed. Porque, tipo, não tem muito pra onde fugir. O jogo necessariamente seria parecido com o Assassin's Creed. Com, talvez, formas diferentes, você voltar no tempinho ali e tal, mas seria praticamente o mesmo parkour que o Assassin's Creed. E é claro que a Ubisoft iria utilizar as mecânicas, a Endy e a forma que ela já sabe fazer o Assassin's Creed pra fazer um Prince of Persia 3D. Então, assim, pra mim esse jogo não fugiria do rei de qualquer forma. Ele sendo lançado um 2D metroidvania ou um 3D. Que a galera ia falar que, ai, tá igualzinho, copiou o Assassin's Creed a 100% Assassin's Creed e blá blá blá. Eu tenho certeza que isso ia acontecer, né? Mas, assim, eu, claro, eu jogaria, adoraria um Prince of Persia 3D também. Mas eu achei que foi injusto a galera atacar esse Prince of Persia só pelo fato de que ele não é 3D, estilo os Prince of Persia mais recentes, como se isso fosse um total demérito pro jogo e que isso fosse horrível, sabe? Inclusive, eu acho que se esse jogo talvez fosse até bem recebido, a Ubisoft até pensaria e ainda trazer mais coisas de Prince of Persia e nova, né? Mas se o jogo sofrer full hate, boicote, etc, nunca que a gente vai ver mais Prince of Persia, né? Outra coisa que eu vi muitos comentários falando que, que porcaria é essa? Isso não é Prince of Persia? Isso daqui não tem nada a ver com Prince of Persia? É, meu amigo, você já jogou o primeiro Prince of Persia? É isso daí que vocês estão vendo na tela. O primeiro Prince of Persia usava uma rotoscopia que tinha movimentos muito bacanas pra época que ele foi lançado. E era um jogo de exploração, tipo, de calabouço em 2D. Eu acho que esse tá muito mais próximo da ideia inicial de Prince of Persia que qualquer Prince of Persia, né? Então pra mim, assim, o hate parece um tanto desproporcional e desnecessário. Primeiro, o jogo que foi mostrado aqui, embora ele não seja um Prince of Persia 3D e tal, ele parece muito bacanudo. Se você pegasse outra temática, se fosse, sei lá, um jogo, um Bloodstained de novo ali, por exemplo, com essa movimentação e essa jogabilidade, estaria todo mundo elogiando muito, estaria todo mundo muito hypado. Porque o jogo que tá ali, o que tá sendo mostrado ali, ele parece estar bem bacana, parece estar bem fluido, parece estar bem divertido até a forma de você usar certas mecânicas que aparecem ali. O grande problema mesmo é porque é uma temática do Prince of Persia, né? E por isso que o jogo sofreu muitos ataques, recebeu muitos dislikes aí. Que pra mim, como eu falei, foram injustos pelo fato de que é diferente do que talvez muitos esperavam, mas é bacana. Não é uma proposta ruim, não parece ser um jogo mal feito, não parece ser um jogo feito de qualquer jeito. Ele parece muito fluidinho. Assim, claro que critique o que deve ser criticado. Se o jogo parecer ser ruim, beleza. Se o jogo for ruim, beleza. Assim como o remake lá anunciado, que aí o Ubisoft nem sei que pé tá isso aí. Se cancelou, se vai cancelar. Sei que eles adiaram. Que ficou muito esquisito. E tipo, um remake, a gente quer algo bonito, até graficamente bonito. Porque é um remake, né? O que vai ser refeito é justamente os gráficos. E é o que a gente espera que seja o melhor ali. E ficou muito esquisito. Então sim, foram críticas válidas naquele Prince of Persia. Nesse aqui, entretanto, pra mim, foram críticas bem desnecessárias em cima do jogo, sabe? Mas é isso daí que tá acontecendo com o Prince of Persia novo, que vai lançar. Ele vai sair pra várias plataformas. Ele vai sair pra geração passada, pra nova geração, até pro Nintendo Switch. Uma coisa que eu achei um pouco desnecessária nele, talvez seja o preço. Ele não está full price, ele está custando 10 dólares a menos, 50 dólares. Aparentemente, esse jogo, né? Ele é um pouco mais simples do que você fosse desenvolver, literalmente, em um 3Dzão, triple A. Então eu acredito que ele teve menos orçamento. Eu acho que o preço dele deveria ser uns 40 dólares ali, talvez, tá? Talvez, eu acho que essa seja a única crítica que eu posso tecer, assim, vendo o jogo por cima, sem ter jogado. Mas, fora isso, né? O jogo parece bem promissor pra mim. Dentro do cenário da proposta dele de ser um Metroidvania, ele parece ser um Metroidvania muito promissor que vai lançar. Então, se eu fizer, sei lá, a lista de Metroidvandas que vão sair, que são bons, parecem interessantes. Hollow Knight, Blasphemous 2, Prince of Persia. Porque, cara, ele parece muito legal. Inclusive, acabei de me dar uma auto-ideia para um tema de vídeo que, quem sabe, futuramente a gente faça aqui, né? Mas, né, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, galera. Vocês acham que foi desnecessário? Você realmente queria um Prince of Persia 3D? Se tivesse um Prince of Persia 3D, como que ele faria, será, pra fugir de ser um Assassin's Creed, né? Eu sei que, sim, teria um mecânico que você não tem muito em Assassin's Creed, que dá pra você colocar, talvez, ali, como voltar no tempo, algumas ataques, algumas habilidades diferentes, mais mágicas ali, sei lá. Mas eu acho que no cenário atual de games, né, seguindo uma tendência, ele dificilmente conseguiria fugir de ser comparado com Assassin's Creed. Até porque Assassin's Creed é um sucessor espiritual dele, nasceu disso aqui. Mas deixa aí a sua opinião, esse vídeo aqui também é a minha opinião. E é isso, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!